Fala amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin, nós vamos trabalhar aqui com a parte da legislação específica, objetivando aí o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, perfeito? E aqui a gente vai trabalhar com a Lei Complementar 230 de 2017, perfeito? A Lei Complementar 230 de 2017 nada mais é do que um plano de carreira, perfeito? Um plano de carreira e remuneração dos servidores especificamente do Poder Judiciário do Estado do Piauí. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a gente tem um estatuto, um regime jurídico único, dos servidores do Estado do Piauí, de todos os servidores, seja ele do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Então, todos os servidores, ocupante, cargo efetivo ou cargo em comissão, eles têm um regime jurídico único, perfeito? Que é uma regra geral que trata desse regime. Só que essa Lei Complementar é uma lei específica, maravilha? É uma lei específica que ela vai ter características, determinadas regras que só vão ser aplicadas no Poder Judiciário, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai pegar aqui é exatamente para quem é aplicado esse plano de carreira, perfeito? Então, esse plano de carreira e remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Piauí, incluindo... Aí, olha, então, primeira coisa, a regra geral é a aplicação desse plano de carreira para os servidores do Poder Judiciário. Só que você vê que é um plano de carreira, né? Então, você já, opa, a gente sabe que carreira é para o detentor de cargo o quê? Efetivo, não é? Só que ele vai tratar também dos cargos em comissão e das funções de confiança. Então, é importante frisar que ele trata da carreira, né? Então, ele vai tratar da carreira, da progressão, da promoção dos detentores de cargo efetivo, a remuneração e atribuições dos cargos em comissão e funções de confiança, tá? E como vai ser o preenchimento dos cargos em comissão e das funções de confiança, tá? Também ele vai disciplinar vantagens e vantagens específicas do Poder Judiciário. A gente vai falar das indenizações, das gratificações, do adicionais, né? Que são específicos do Poder Judiciário, perfeito? Então, eu quero a primeira coisa que você entenda, esse é um plano de carreira que vai ser aplicado aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Piauí, essa é a regra. Incluindo os servidores do Tribunal de Justiça, obviamente, o Poder Judiciário fala Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Da Justiça Militar do Estado do Piauí, da Corregedoria Geral da Justiça, da Escola Judiciária, né? Da FermoJupi, das Comarcas, dos Postos Avançados de Atendimento, dos Termos Judiciário, das Varas, Juizados Especiais e seus Anexos e das Turmas Recursais. O que ele falou aqui? Ele falou, na verdade, assim, olha só. Aqui vai ser aplicado o plano de carreira para todos os servidores. Cuidado, primeira coisa, esse plano de carreira é para os servidores, não é para os membros do Poder Judiciário, não é para juiz, não é para magistrado, não é para desembargador, tá? É para servidor esse plano de carreira, perfeito? Segunda coisa, esse plano de carreira, se você observar, é que é para todo o Poder Judiciário, incluindo a parte da Justiça Militar. Mas o restante, a Corrigidoria Geral, é um órgão dentro do Poder Judiciário, não é? Varas, Comarcas, Juizados Especiais, Turmas Recursais, que trabalham em segunda instância dos Juizados Especiais, são o quê? Órgãos do Poder Judiciário. Então, para todo o Poder Judiciário, sim, Tribunal de Justiça, Corrigidoria, Juizados Especiais, Comarcas, Varas, os postos de atendimento, né? Os postos avançados de atendimento, todos eles, onde tiverem servidores, esses servidores são regidos pelo plano de carreira, tá? As carreiras e cargos de provimento efetivo, aqui, ó, os cargos em comissão, as funções de confiança e as unidades do Poder Judiciário Estadual são previstos nesta lei e seus anexos, né? Então, aqui, a gente está falando exatamente sobre determinadas regras que são previstos, né? Obviamente, o plano de carreira para os servidores detentores de cargo efetivo e também regras e atribuições e regras de preenchimento dos cargos em comissão e funções de confiança estão previstos nesta lei, né? Então, vamos lá. Primeiro, que a gente vai tratar aqui de alguns conceitos, mas, antes de falar disso, eu quero falar para você aí do curso, né? Obviamente, eu estou com um módulo aí específico para o concurso do Estado do Piauí, tá? O módulo isolado. O que que tem no módulo? Na verdade, deixa eu ver aqui, o módulo, ele consiste no regime jurídico do Estatuto dos Servidores do Estado, tá? A Lei Complementar nº 13, de 1994 e suas alterações. O plano de carreira e remuneração dos servidores do Estado do Piauí, que a gente está tendo aula de hoje, né? Aula 1, tá? E o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Perfeito? Então, isso tudo, que vai ter duração de 20 horas, conforme está ali, no valor de R$ 59,90. pode ser feito por boleto, PIX ou cartão de crédito ou débito. Beleza? Tranquilo? Sete dias para o cancelamento, se não gostar ou não quiser, né? Ou não vai prestar mais concurso. Sete dias para cancelar. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir aqui, ó. O plano de carreira e remuneração objetiva, né? Fundamentalmente o quê? Esse plano de carreira, ele vem como objetivo a valorização e profissionalização do servidor do Poder Judiciário. Marca bem isso. Valorização e profissionalização do servidor do Poder Judiciário. A maior eficiência nos serviços jurisdicionais e administrativos da Justiça, mediante a adoção de princípios de mérito para ingresso e desenvolvimento na carreira. Gente, é isso daqui que a gente vai trabalhar muito num plano de carreira, né? É o seu desenvolvimento. É sobre a carreira, como é que vai ser a carreira. Na verdade, por quê? Porque a gente fala muito assim, ah, eu estou prestando concurso para um cargo. Na verdade, você não está prestando concurso para um cargo. Você está prestando concurso para uma carreira, né? É claro que tem cargos isolados. Tem, mas não é a regra geral hoje em dia. Eu só vejo cargo isolado mesmo no Supremo Tribunal Federal, né? Uma vez ministro do STF, vai morrer ministro do STF, né? Então, cargos isolados a gente tem pouco. A regra geral é ter carreira, conjunto de cargos, né? Então, é desenvolvimento na carreira, o estabelecimento em caráter sistemático e permanente, de programas de capacitação e aperfeiçoamento dos servidores através da escola judiciária do Piauí, né? Então, isso é importante. Você está vendo que a primeira coisa está ligada ao objetivo. O objetivo é a valorização e profissionalização dos servidores do Poder Judiciário, né? Primeiro, onde esse plano de carreira vai tratar do ingresso. Maravilha? É claro que a gente sabe do ingresso, concurso público, de provas e provas de títulos, tal. E o desenvolvimento, a progressão e a promoção na carreira, né? E terceiro, programa de capacitação do servidor. Então, tem que buscar a sua capacitação para o desenvolvimento na carreira, tá? Deixa eu rapidinho tirar aqui, porque, na verdade, a gente tem agora a classificação das áreas que compõem o Poder Judiciário. E aqui eu quero sair rapidinho para falar do artigo 4º. Quando a gente pega o artigo 4º, que trata exatamente das áreas, né? É, fala assim, os setores que compõem o Poder Judiciário do Estado do Piauí são classificados em duas áreas. Área de apoio, né? De forma indireta e área de apoio direta. O que você está vendo aqui? Primeiro, gente, quando a gente fala em área de apoio direta, atividade judicante, que são setores com competência para impulsionar diretamente a tramitação de processo judicial, tais como unidades judiciárias, de primeiro e segundo graus, protocolo, distribuição, secretarias judiciárias, gabinetes, contadoria, centrais de mandato, centrais judiciárias de solução de conflitos, setores de admissibilidade de recursos, setores de processamentos altos, precatórios e arquivos. Então, na verdade, o que a gente está vendo? Primeiro, o que a gente está falando em área, né? que não está exatamente ligada à atividade fim. É isso que ele está falando, né? Então, área de apoio direto. Então, está diretamente ligada ao processo, tá? E o artigo 4º, inciso 2, área de apoio indireto à atividade judicante. Apoio administrativo, tá? Então, apoio direto à atividade judicante, está ligado à competência para impulsionar diretamente a tramitação do processo judicial. Já na área de apoio indireto, setores sem competência para impulsionar diretamente a tramitação do processo judicial, e por isso, não definidos como apoio direto à atividade judicante, não é? Então, a gente tem observação de atividade administrativa, por exemplo, licitações e contratos, né, logística, recursos humanos, infraestrutura, toda essa parte, ela não trabalha com processos administrativos, com processos judiciais, não. Trabalham com processos administrativos. Então, na hora da tua prova, você fala que eles estão ligados ao apoio indireto. Por quê? Porque eles não trabalham na competência para impulsionar processos de atividade judicante, tá? Beleza? Cuidado com isso, perfeito? Maravilha. Continuando. Ah, tem que fazer uma observação aqui no artigo 4º, rapidinho, né? E aqui, quando ele fala, né, de unidade administrativa, considera-se unidades administrativas judiciárias de primeiro grau as varas, a justiça itinerante, juizados especiais e turmas recursais, compostos por seus gabinetes, secretarias e postos avançados quando houver. Então, cuidado com isso na hora da prova, gente, porque muita gente pensa que quando você escuta falar assim, ah, é um tribunal, né, quando você escuta falar, ah, é um tribunal, o que você pensa? Você pensa assim, ah, então, é uma turma, um tribunal, você pensa em segunda instância, não é? Por exemplo, se eu falar aqui, tribunal do júri, aí você vai pensar, ah, tribunal do júri é um tribunal, logo é segunda instância. não, é primeira instância. Turma recursal, no juizado especial, constitui o primeiro grau as turmas recursais, tá? Já em segundo grau, os gabinetes de desembargadores, né, as secretarias de órgãos fracionados, não estão falando especificamente se é, é, órgão de segundo grau na atividade judicante, não, eu estou falando que são órgãos ligados a apoio que tramitam processo, que mexem no processo judicial, tá? A gente tem, os gabinetes dos desembargadores tramitam processo, mexem no processo, mexem, tá? Então, as secretarias de órgãos fracionados, câmaras, câmaras especializadas, o tribunal pleno, né, excluída, claro, a presidência, a vice-presidência, a corrigidoria, a vice-corrigidoria, tá? Exclui esses aí, perfeito? Continuando. É, o quadro de pessoal efetivo do poder judiciário do estado do Piauí é composto pelas seguintes carreiras. Aqui, ó, então a gente tem a carreira de analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar judiciário. Vou ter que sair aqui pra gente observar, ó. Primeiro, analista judiciário, tá aqui o primeiro tópico, atividade de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, direção de unidade, estudo, pesquisa, elaboração de laudo, emitir parecer, prática de ato processual, cumprimento de decisão judicial e administrativa, prestação de formação de relevante complexidade, tá? Isso que exerce as funções do analista judiciário. Já o técnico judiciário, execução de suporte técnico em áreas específicas de acordo com a sua formação ou de suporte administrativo em geral, como cumprimento de decisão judicial e administrativa, prestação de informação, tá? Então, cuidado, gente. Não é porque ele é analista que ele tramita o processo. Não. Ele é analista porque ele exerce atividade de planejamento, organização, coordenação, emite parecer, prática de ato processual, cumprimento de decisão, tá? Então, de suporte administrativo, e olha só o técnico, suporte administrativo em geral como cumprimento de decisão judicial e administrativa. Então, o analista, ele exerce o papel de cumprimento de decisão judicial, né? Ele vai cumprir. Fazer cumprir. Já o técnico, ele dá o suporte administrativo no cumprimento de decisão judicial. Já o auxiliar judiciário, atividades básicas de apoio operacional ou de suporte administrativo, tá? Os atuais ocupantes dos cargos que compõem a carreira de técnico judiciário e auxiliar judiciário passarão a compor o quadro de extinção. Olha aí. Devendo os cargos providos serem extintos quando ocorrerem a sua vacância, tá? Então, a gente observa que os cargos... Volta aqui pra mim, Pikachu. Obrigado. Quando a gente tem os cargos de auxiliar e técnico judiciário, eles estão em processo de extinção. Logo, não teremos mais concurso público para auxiliares e técnicos, somente para analistas. Tá? Beleza? Tranquilo? Vamos agora falar do ingresso da carreira? Vamos! Então, vamos aqui no artigo oitavo. O ingresso em qualquer das carreiras de provimento efetivo do Poder Judiciário dá-se-á na primeira referência do nível inicial após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Aqui, na verdade, está se referindo à carreira. Que eu vou pegar aqui a carreira, né? Eu botei tanto técnico e analista aqui, ó. Primeiro, a gente... Vou pegar aqui analista judiciário, né? Primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que eu acabei não colocando que a gente tem dentro desse plano de carreira eu quero pegar a primeira coisa os níveis, né? E a referência. Perfeito? Isso é importantíssimo para a tua prova. para você entender nível e referência. Quando você estiver falando aqui, ó, um B, né? Então, vou pegar de analista. Um A, dois A, três A, quatro A, cinco A, seis A, porque o técnico judiciário está em processo de extinção, né? Vai morrer. Então, aqui, ó. Isso daqui, gente, eu estou falando em níveis, tá? E aqui, eu estou falando em referência. para a tua prova, gente, a gente tem que frisar que quando você fala em nível, a gente está falando em cargo, tá? E aqui, a gente tem o subsídio. Faltou falar isso aqui, né? Porque mexe na bufunfa, no faz-me rir. Então, volta aqui, ó. Artigo oitavo. O ingresso em qualquer uma das carreiras de provimento efetivo. Então, vamos pegar a carreira de analista judiciário. Aqui, ó. Analista judiciário. Isso é uma carreira, né? Obviamente, é um conjunto de cargos, perfeito? dentro de uma carreira, tá? E temos a referência, que é dentro do cargo, tá? Então, olha aqui, ó. Volta. Isso. Concurso público constará de exames de conhecimento, né? Em caráter eliminatório e classificatório, compreendendo testes objetivos ou dissertativos, conforme o caso, a realização de testes práticos. O curso de inicialização deverá proceder à nomeação e terá caráter classificatório. Na verdade, a gente já tá craque nisso daqui e a gente estuda, obviamente, né? Que o concurso público será de provas ou provas de títulos, né? E pode ser a prova, né? Constará de exames de conhecimento, de caráter eliminatório e classificatório até ir tranquilo, né? E olha, o desenvolvimento do servidor, isso é importante, né? Que agora a gente tá falando de ele subir na carreira. E olha aqui, dá-se a na primeira referência do nível inicial após aprovação em concurso público. O que ele tá falando, gente? Você tá entrando agora, você não vai entrar na janela, né? Você vai entrar como analista judiciário, nível 1A, referência 1. Esse é seu nível inicial, não é? Mas você pode desenvolver na carreira. Aí, ó, eu botei aqui essa tabela, não sei se a tabela tá atualizada, de repente não tá, mas aqui no final, 13.295,87. Aí, é um dinheirinho bom, né? Então, olha aqui, o desenvolvimento do servidor nos cargos de provimento efetivo, né? Então, carreira, desenvolvimento e carreira, você não fala em cargo e comissão, pelo amor de Deus, tá? Do quadro de pessoal do poder judiciário, dá-se a mediante progressão e promoção funcional. Isso daqui que eu quero entrar, gente. Por quê? Porque na prova, tudo começa, tudo termina com 1, né? Então, cuidado, perfeito? Muito cuidado na hora da prova. Você tem que entender o conceito básico do que é progressão e o que é promoção, tá? Então, vamos lá. Artigo 11. A progressão funcional consiste na movimentação do servidor de uma referência para a seguinte, dentro do mesmo nível, anualmente, na data em que o servidor completar o intertício de um ano na referência que estiver posicionado. Somente derá direito à progressão funcional o servidor que apresentar o desempenho satisfatório na avaliação de desempenho. Então, vamos entender isso. Na hora da tua prova, você tem que tomar cuidado, tá? E eu também para colocar um slidezinho a mais aqui, né? Para a gente bater algumas diferenças. Por quê? Porque quando você falar em progressão, você tem que observar duas coisas, perfeito? Primeira coisa, a progressão é dentro do nível. Então, é somente a mudança de referência. Opa, parou. Então, ele é analista judiciário nível A, referência 1 e ele foi para o 2. Então, você vai falar que ele teve a progressão na carreira, tá? Progressão não é mudança de cargo, é mudança apenas de posicionamento. Foi? Beleza? Dentro do mesmo nível. Apenas mudança de referência. Tranquilo? Beleza. E aí, você tem que lembrar também de requisitos. O que que são requisitos? Para você ter a sua progressão, você tem que cumprir dois requisitos. Primeiro, temporalidade. Um ano dentro da mesma referência. Então, você foi aprovado por meio de concurso público, não é? Entrou como analista judiciário, nível 1A, referência 1. Passou um ano, beleza, você cumpriu um requisito, né? Segundo requisito, tá aqui pra vocês, ó, na referência que estiver, somente terá direito à progressão o servidor que apresentasse desempenho satisfatório na avaliação de desempenho. então bota aí desenvolvimento satisfatório desenvolvimento satisfatório na avaliação de tem que botar esse A aqui, avaliação de desempenho, tá? Então você tem que cumprir dois requisitos para ter a progressão dentro do mesmo nível, só mudança de referência, o intertício de um ano e o desenvolvimento, né, satisfatório na avaliação de desempenho, tá? Então cuidado com isso. Agora vamos falar a promoção. Então, leia bem essa parte, tá? A progressão funcional consiste na movimentação do servidor de uma referência para a seguinte, dentro do mesmo nível, anualmente, na data em que o servidor completar o intertício de um ano, na referência que estiver posicionado. Somente terá direito à progressão funcional o servidor que apresentar desempenho satisfatório em avaliação de desempenho. já a promoção consiste na movimentação do servidor da última referência de um nível para a primeira referência do nível seguinte, na data em que o servidor completar o intertício de um ano da progressão funcional imediatamente anterior. Então, requisitos para promoção. Primeira coisa que você está vendo aqui na promoção é que ele chegou na 1A referência 3 e agora ele vai para 2A1. Então, nesse caso, quando houver mudança de nível a promoção, quando meramente houver mudança na referência, progressão. Foi? Gente, parar para pensar, sempre vai ter mudança da referência. É sempre obedecendo intertício de um ano. Tranquilo? Então, é isso que você tem que aprender na hora da prova. Só que a promoção intertício de um ano e de um nível para a referência do nível é o seguinte, mudança de nível. Então, vamos botar aqui, né? Deixa eu botar com outra cor, preto, promoção. primeiro, mudança de nível. Temporalidade, um ano. Continua aqui, ó. Somente terá direito à promoção o servidor que apresentar desempenho satisfatório em avaliação desempenho e participar durante o período de permanência no nível do conjunto de educação corporativa serem definidas em resolução. Opa! Então, agora aqui, eu abri mais um, mas, na verdade, mais um requisito além da progressão. Não é? É o desenvolvimento satisfatório na avaliação de desempenho, né? E também no programa de educação educação corporativa. Tá? Então, já tem que cumprir mais um requisito para ter a promoção. Lembrando que a promoção gera provimento e vacância segundo as regras aqui. Não é? Então, parágrafo único do artigo 12. somente terá direito à promoção o servidor que apresentar desempenho satisfatório em avaliação de desempenho e participar durante o período de permanência no nível de conjunto de ações de educação corporativas a serem definidos em resolução. Tá? Beleza? Então, se cai na tua prova perguntando que o servidor ingressou na classe inicial, né? No nível inicial 1A com referência 1 e depois de um ano com avaliação com desenvolvimento satisfatório na avaliação de desempenho ele será, né? Terá o que? A progressão apenas havendo mudança de referência. Foi? Quando falar que ele chegou no último nível no última referência do nível mudando imediatamente para referência do próximo nível aí já ocorre a promoção e aí tem que cumprir três requisitos qual? Intertício de um ano desenvolvimento satisfatório na avaliação de desempenho e terceiro a educação corporativa definida em resolução né? Em regulamento no caso né? Resolução desculpa será regulamentado em resolução tá? Beleza? Tranquilo? E agora antes da gente fechar essa parte aqui eu falei muito dela e obviamente eu vou falar agora da avaliação de desempenho tá? Pra gente fechar essa parte eu vou falar da avaliação de desempenho já que ela é um requisito tanto para progressão tanto para promoção do servidor dentro da carreira né? Então temos que falar nesse bloco vamos lá entende-se por avaliação de desempenho a verificação sistemática e formal da atuação do servidor no exercício das atribuições do cargo né? No âmbito de sua área e especialidade mediante critérios objetivos a serem definidos em resolução as avaliações serão públicas e realizadas na forma prevista em resolução que deverá conter dentre outros os seguintes regramentos critério de avaliação ficha de avaliação no qual serão atribuídos pontos para cada fator avaliativo plano de ação né? Se o servidor tem que fazer um curso tem que fazer alguma coisa tá? E avaliação de desempenho ocorrerá a cada ano e seus procedimentos serão coordenados e acompanhados pela comissão de avaliação segundo os critérios estabelecidos nesta lei e em resolução perfeito? E aí são as finalidades na avaliação de desempenho verificar a aptidão do servidor para o exercício das atribuições do cargo efetivo no período do estágio probatório subsidiar a concessão da progressão e promoção funcional então a avaliação de desempenho é tanto para o estágio probatório para ele adquirir a estabilidade e também para ver né? se ele vai ter direito a progressão promoção funcional e também detectar necessidade de capacitação de desenvolvimento e identificar também a necessidade de adequação na lotação do servidor às vezes o servidor está naquele local ali e na verdade ele não gosta muito daquela área pode pegar uma outra área ali e trabalhar melhor desempenhar suas funções com mais qualidade tá? então fechamos aqui galera beleza? espero que tenha gostado dessa primeira parte da aula você que gostou aí quiser adquirir o módulo tem lá no curso passo certo concurso tá? www.passocertoconcurso.com.br vou deixar o link da descrição do vídeo tá? bons estudos aí fiquem com Deus e um forte abraço